Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e antes de irmos para o intervalo, ficou uma pergunta do nosso telespectador Michael Douglas do bairro Raiz. Andressa, o que a gente pode comentar a respeito dos sintomas que a gente já até colocou aqui, que envolve vários sentimentos, digamos assim. Então, quais são os sintomas da depressão? Como é que a gente pode detectar, por exemplo, que nós estamos passando por esse momento difícil e já estamos entrando nesse quadro de depressão? Primeiramente, é bom a gente esclarecer a diferença entre a tristeza e a depressão, para que possa significar realmente um quadro depressivo. A tristeza, ela é um evento momentâneo, ela é um sentimento em que se sente muito rápido na vida das pessoas de acordo com algum acontecimento, algum aborrecimento, algum processo também adaptativo. Então, acaba acontecendo de forma, até porque faz parte saudável da vida da pessoa ter o sentimento de tristeza. Se falando já da depressão, enquanto um evento psíquico ou psiquiátrico, ele já tem uma diferença muito grande, porque ele já é uma doença. É uma doença, como qualquer outra doença, que merece tratamento específico, e se for até, às vezes, o caso de entrar no caso a medicação. Então, é bom que deixe claro, porque muitas pessoas, quando vão identificar a depressão, acabam confundindo com a tristeza. Em algum momento, a pessoa está triste, já está depressiva. E não é assim, porque são sintomas bem mais graves até. No caso aqui, ela mostra a ansiedade, a irritabilidade, falta de motivação e apatia, medo, insegurança. A pessoa também pode apresentar falta de higiene pessoal. Ela pode se depreciar, não ver, assim, nenhuma qualidade nela. Falta de estima baixa. Totalmente baixa. Então, ela não vai conseguir ver nada, nenhum ponto positivo para ela. Ela só vai se enquadrar na parte negativa, que ela não consegue, que ela é feia, que não sabe fazer nada, que é incapaz. Então, tudo isso são quadros bem mais longos do que, no caso, se sentir a tristeza em questão. Mas uma observação em relação à tristeza e depressão. Essa tristeza, por exemplo, esse sentimento, na verdade, se ele aparecer todos os dias, durante algum tempo, por exemplo. Estudos mostram também que, quando vai se aproximando à noite, é normal a gente se sentir mais sozinho, realmente mais triste. Acho que devido a essa correria do dia a dia, a gente chega em casa, acaba muito cansado e pode confundir, sim, esses sentimentos. Então, se esse sentimento aparecer todos os dias, durante um tempo curto, já pode-se dizer que é depressão ou não? Digamos, se ela aparecer num tempo entre dois meses, digamos, um a dois meses, ela pode até, dependendo dos sintomas, porque a gente não pode só dizer que é a tristeza, porque a depressão, ela envolve também outros sintomas para se enquadrar. Eu posso realmente passar uma fase da minha vida triste? Posso. O ser humano pode passar uma fase de, digamos, ele está passando uma fase de adaptação muito grande. Então, a fase de adaptação, ela não acontece da noite para o dia. Ele precisa de um processo, ele precisa de um tempo. Então, pode ser que ocorra. Se realmente persistir os sintomas, aí sim se enquadra, até muitas das vezes, numa depressão leve. Agora, é muito difícil detectar todos esses sintomas quando se está na fase infantil. Nesses casos, como que os pais devem identificar que a criança está apresentando esse quadro de depressão, seja no nível leve, moderado ou até severo? Como é que a gente deve identificar isso, por exemplo? Nas crianças entre 4, 6 a 8 anos, é mais uma questão fisiológica. Ela vai apresentar prisão de ventre, problemas intestinais, ansiedade. Vai ser uma criança que vai, até muitas vezes, ficar no isolamento social. Quando já se entra na fase da escola, fase escolar, já tem um fator. Por quê? Ela vai para fora de casa, no ambiente familiar. Então, tem como identificar por que o rendimento dela vai estar mais lento. Ela vai ser uma criança que vai estar mais retraída, que não vai estar mais socialmente exposta também, não vai estar mais envolvida com as outras crianças, acaba se isolando. Então, é um dos fatores determinantes para se identificar também a depressão na criança. É claro que é bem mais delicado e bem mais difícil. É um caso de, realmente, muita observação dos pais. E ajuda de todos os profissionais envolvidos, da família também. Porque a criança passa uma boa parte na escola, principalmente quando é creche. E aí, é mais difícil identificar realmente os sintomas. Agora, a gente estava conversando aqui, Andressa, em relação ao tratamento infantil, que é muito mais complicado, porque até, mais ou menos, aos 7 anos de idade, a criança está passando por esse processo de desenvolvimento, de formação mesmo, até da sua personalidade, por exemplo. Nesses casos, é possível utilizar o medicamento ou não? Quando se fala na depressão, na fase infantil da criança, a medicação é extremamente, em últimos casos, quando realmente o acompanhamento psicológico da escola e da família não consegue sentir efeito naquela criança. Até porque a medicação tem efeitos muito grandes. E como a criança está passando por esse processo de desenvolvimento, a medicação pode até interferir, causando danos e até agravando outros tipos de sintomas ou até trazendo outro tipo de patologia para essa criança. Então, é bom que fique atento no quadro, tentar, primeiramente, levar um psicólogo, ter um acompanhamento psicológico. Se persistir, no caso, por muito tempo, aí cabe, agora, nesse momento, a ajuda de um psiquiatra. A intervenção do psiquiatra. Exatamente, a intervenção do psiquiatra. Para a gente entender um pouco mais a respeito da depressão, nós separamos por tópicos. Muitas pessoas não sabem que a depressão tem os seus tipos. A gente vai explicar um pouquinho mais agora. O nosso primeiro tópico fala sobre a depressão leve. O que seria isso? A depressão leve, ela é mais quando você recebe uma notícia ou uma mudança, um processo de adaptação. Ela acaba trazendo até, digamos, a tristeza, mas de forma acentuada, com outros sintomas que se identificam com a depressão. Já no caso da moderada, ela já vai se agravando, porque os outros sintomas, como ansiedade, irritabilidade, já são mais presentes na vida da pessoa. A depressão, no caso, grave, é que realmente é aquele quadro mesmo que a pessoa, ela não consegue conter e mais difícil ainda é a pessoa não ter a conscientização que ela está no quadro depressivo, porque para o processo terapêutico poder realmente ser eficaz, a pessoa tem que perceber que ela está depressiva, procurar ajuda para que realmente esse tratamento, ele possa surtir efeito na vida da pessoa. A depressão reativa, já está dizendo, é a depressão em reação a alguma transformação, alguma notícia até mesmo, ela até se confunde muito, porque geralmente algumas são bem parecidas uma com a outra. Então, a pessoa tem uma notícia ou uma mudança, digamos, repentina, aí ela tem uma reação depressiva naquele momento, que se enquadra na reativa. A depressão endógena, ela já é mais na parte fisiológica, que é um tipo de depressão que é até, muitas das vezes, mais difícil de se diagnosticar, porque a pessoa geralmente ela pensa que ela está com outro tipo de patologia, não no caso necessariamente a depressão. Então, muitas vezes passa de percebido e realmente requer uma investigação bem mais séria nesse caso. A depressão psicótica, ela já é considerada realmente uma das mais severas, porque inclui alucinações, delírio, a pessoa perde a perca da realidade. Então, tudo isso realmente é muito mais grave. A depressão mascarada, eu costumo enquadrá-la até muitas das vezes na depressão masculina, porque geralmente a maioria dos homens, eles ocultam a depressão. Eles nunca vão chegar a dizer para você que está com depressão, a não ser que já esteja no último estágio, assim, realmente. Eles geralmente vão dizer que estão com dores musculares, que estão ansiosos, que estão preocupados, mas nunca vão dizer, eu estou depressivo, porque ainda tem um preconceito muito grande em relação a você expressar que você está com depressão. Então, as pessoas, às vezes, em muitos dos casos, elas acabam se recuando em vez de procurar uma ajuda ou então conhecer até mais sobre a patologia. A distimia, ela é a depressão crônica. É aquela depressão, às vezes, que dura uma vida inteira, em que você, ela para, volta, para, volta. Em qualquer fase da vida, se você passar por um momento muito difícil, ela sempre vai retornar. Oscila como a nossa imunidade, digamos assim. Exatamente, também. Andressa, no próximo bloco a gente vai conhecer a história de uma artesã e economista que passou por essa situação. A gente vai entender um pouquinho o que ela sentiu, como é que ela detectou, por exemplo, a depressão. E que nível, por exemplo, desse a gente vai falar que ela está. Você de casa pode participar através do nosso bate-papo, SMS ou então pelo nosso WhatsApp. No próximo bloco a gente mostra quem é a nossa personagem de hoje. Até lá. Tchau. 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 Tchau.